Jornal agora é sério, corre com nós e o corre de nós? Dá um gás. L200 Triton Sport zerada. É o novo carro destinado à vigilância sanitária de Juquitiba. Novo carro para vigilância sanitária zerada, adquirido aí no governo Aires. Olha só. Carro zerado aí. Olha o 4x4 do bagulho digital ali. Só na chavinha. Olha o 4x4 do bagulho digital ali. Olha o 3x4 do bagulho digital ali. Olha o 4x4 do Bloc. Eu vou dobrar RЛ. Obrigado.